Vamos, João, ajuda, ajuda, isso, bora, boa, vamos, vamos, João, ajuda aí, movimenta, pega ele de um lado, pega o do outro, isso, bora, bora, bora lá, isso, boa, vamos, aguarda, João, aguarda, porra, vamos, vai, Marcel, cai pra dentro, isso, vamos, vamos, isso, vai, vai, João, ajuda, isso, pega ele, boa, isso mesmo, bora. Foi nada, obrigado, obrigado, vai, continua, bora, 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 bora lá, João. Aí, bora, vai. Os dois. Cala os dois pra dele.